Eu ontem fiquei emocionado, estava na casa do Rossano, fiquei muito, muito emocionado, me mostrou um vídeo, é um vídeo antigo de uma pastora canadense, impressionante assim, ela chega na igreja e aí ela vai receber o Espírito Santo, então ela começa a falar, e balança, e fala assim, há 20 anos eu recebi uma revelação do Espírito Santo, e a revelação é que não seria a minha geração, seria uma geração depois da minha, e ela começa, porque meu filho sofreu um acidente, e o médico disse, ele nunca mais vai andar, semana passada eu busquei ele no hospital, ele saiu andando, então eu me lembrei da profecia do Espírito Santo, aí ela começou a tremer de verdade, tremia, 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 e o Espírito Santo me disse, eu visitarei a terra, uma onda de justiça invadirá a terra, eu vou regenerar o mundo, e ela disse, mas o Espírito Santo me disse, não é a minha geração, é uma geração nova, e ele me disse, eu vou levantar os fracos, e abater os fortes, e aí de repente, essa mulher começa a tremer, e diz assim, Brasil, 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 escuta, o que pode vir de bom, da fraqueza, o que pode vir de bom, da ruína, escuta Brasil, eu tive outro filho, meu filho, broke his neck, o médico disse, 95% chance, ele nunca vai andar de novo, e cinco semanas depois, ele saiu do hospital, nunca usou uma camada, ou um camada, ou um camada, ou um camada, ou um camada, eu estou dirigindo um carro, agora, o que o Senhor disse, é a próxima geração, pode vir de bom, e ações temporais, não é tão mal, como estão eram, pode vir... E eu te digo, o maior movimento de Deus, o que me disse quando eu era 27, não seria a nossa geração, mas seria a geração behind-nos, que eles iriam fazer sinais, eles iriam fazer wonders, eles iriam mudar a naciona, eles iriam mudar, eu te digo, eles iriam mudar a sociedade, e a sociedade não iria mudar a sociedade. E há um movimento de reformação que vem, e o poder de Deus irá atingir os locais, justos movimentos irão atingir em todo o mundo, e irá atingir os locais altos. Righteousness is going to move into corrupt governments, Brazil, Brazil, get ready, Brazil, Brazil, a wave of my holiness, and a wave of my power, reformation power, is coming to the nation of Brazil, and the other nation, because the long places will be made, the heartless will be made, for that generation, who prepares the way, for the government of Brazil. Você vai ficar preso nos tremeliques dela? Você vai ficar preso porque ela chutou o sapato, o sapato voou, e duas pessoas segurando ela? Também vai ser uma atenção nisso, para mim, você vai ficar plantando a bananeira. O que eu tenho medo, é de um espiritismo sem espírito. De um espiritismo de doutores da lei. Porque eu aprendi que a doutrina é dos espíritos. E foi preciso uma pastora do Canadá, para me lembrar da missão do Brasil.